E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que a gente tá falando com vocês, é o Panda Galera, vou falar aqui, esse aqui é o Portal Kainite, tá? É um jogo de console que vem aqui pro mobile O jogo tá bem bonito Ele é tipo Minecraft, porém, porém, ele tem aquele gênero de RPG Eu criei um mago Então, você personaliza o personagem, tá? Você cria o personagem do jeito que você quiser Vou mostrar aqui, ó Tá vendo? A cor do... o cabelo, a cor, o cabelo do... Como é que é? É... Socorro É... O que que eu ia falar? O formato do olho Eu não sei Ah, é só um bot, só Pensei que era um player Que tem uma opção lá que ela tava offline Ai, ai Ah, eu não sei se aquela opção offline É... Eu tô jogando aqui no mundo que eu criei Eu não sei se aquela opção offline ninguém podia entrar Mas tem um negócio Tem um ícone de... De coisa ali Mas deve ser bot mesmo Porém Foi mal, galera Porém Tem um lá embaixo Que tem um ícone também Deixa eu ver aqui O jogo tá bem bonito, galera E ele não é, tipo Todo quadradão É, são todos bots, pelo visto Agora não Estou muito fraco para ajudar O jogo tá em português Português Português, português Português, brasileiro Tá, não é português Portugal Que isso, top, ó Um jeito de quebrar, velho Tem aqui, ó Primeira visão Primeira pessoa Primeira visão Olha isso Primeira visão, hein Tô aqui com a primeira visão Primeira pessoa Você pode mexer no gráfico, tá Caso Você não fique satisfeito Hum Tem um negócio de treino Meu máximo é 7,11 Por segundo Deve ser um tutorial ainda Você pode jogar com seus amigos, tá Então Abra a mochila Tocando Tá, tá, ok Aí meu personagem aqui, ó Eu criei ele Pelo visto tem pet também Bichinho Tá, nível 1 Então Esse aqui é o jogo Galera, eu baixei Não, como ele não Tá liberado na pre-story Eu vou deixar o link Por onde eu baixei Que foi pelo Mega, tá Caso vocês queiram Baixar Junte os dedos A próxima pessoa Que Ah, a primeira pessoa Aqui, ó Eu fiquei a primeira Tem primeira pessoa Já Bloco de terra Olha o bloguinho, galera O jogo é top, mano Isso aqui é o que? A vida está cheia Eu devia ter completado Essa missão, velho Eu tô aqui em primeira pessoa Bem, galera Eu não sei Eu vou Só queria mostrar pra vocês O jogo, tá O videozinho Então Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima Tem um bichinho aqui? Calma aí Morre, 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 morre Morreu Falou Fui E aí Obrigado.